Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, estou trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje é o dia de pintar os fios brancos. É, estou cheia de fios brancos. Ó, não sei se dá para vocês observarem. Ó, estou com bastante fio branco. Vou mostrar para vocês. Olha lá, pessoal, como que está o meu cabelo. Estou com bastante cabelo branco. Ó. Estão observando aí? Olha, como que está esse cabelo. Estou com bastante mesmo. Então, eu vou estar mostrando para vocês a tinta que eu vou pintar o cabelo, né? Estou pintando de escuro, porque eu ainda tenho o resto de tinta. Mas, estou pretendendo fazer luzes no meu cabelo para poder esconder um pouco o cabelo branco, porque está demais. É, bem complicado, né? Mulher fica de cabelo branco. Eu tenho 35 anos, né? Estou bem mal cuidada. Preciso emagrecer, preciso fazer a sobrancelha, de tudo um pouquinho. Então, hoje, a gente vai pintar os cabelos, porque eu... É, eu preciso dar uma renovada, né? Então, eu vou utilizar uma tinta que eu já tenho aqui em casa. Aí, eu vou mostrar a tinta para vocês, a marca que eu estou usando, tá? Que eu vou pintar os meus cabelos brancos. Como eu tenho duas tintas aqui em casa, não vou precisar comprar, né? Que já é a tinta que eu já estava usando há uns meses atrás. Como eu comprei bastante quantidade, eu tinha comprado 10 tintas, porque estava em uma promoção muito boa, lá nas lojas americanas, né? Então, sobrou duas. Então, eu vou pintar com essas duas, porque está bem branco. E, nos próximos meses, vou tentar fazer luzes, né? É, vou estar mostrando para vocês a tinta e o processo, como que vai ser. Olha aí, pessoal. Essas são as marcas da tinta que eu estou usando, tá? É da Colestom. Número 54, castanho dourado acobreado. Essa é a cor que eu estou usando. Lógico, meu cabelo não está muito bem cuidado, né? Ele está bem mal cuidado. Mas, vou estar passando essa tinta aqui, tá? Vou usar as duas, porque está bem branco e eu vou pintar sozinha. Vamos ver o que vai virar, tá certo? Olha aí, pessoal. Já tirei da caixinha, tá? As duas luvinhas, a tinta, né? A coloração em creme, né? A água oxigenada, tá? As duas. Esses dois, dois cremezinhos. Eu gosto de usar ele quando eu tomo banho. Não quando eu só pinto o cabelo, mas para desembaraçar. Eu acho ele muito bom. E esses aqui, ó. Que vem também. Reativador de cor do tratamento de pigmentos. Após a coloração, aplicar 10 minutos sobre o cabelo úmido. E usar luvas, né? Isso aí você pinta o cabelo depois de 15 dias, se você quiser. Aqui, ó. Aplicar no quinto dia, né? Para ele dar mais uma fixada na cor. Muito bom. Já usei. Excelente. Tem bastante aí. Ou seja, usei poucas vezes. Né? Então, vou estar colocando nos tubinhos. E passando no cabelo. Tá certo? Tá certo? Então, vou botar no cabelo. O que é isso? 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí